Dando continuidade ao nosso Congresso, neste momento, para o terceiro painel, com os temas a LGPD e a atividade legislativa, limites e possibilidades de tratamento de dados pessoais na construção de políticas públicas e também o Ministério Público e a proteção de dados pessoais. Para mediar este terceiro painel, convidamos a excelentíssima senhora Glaucia Mathieu, Procuradora-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Convidamos também, como palestrante, o excelentíssimo senhor, doutor Hércules Alexandre Benício da Costa, tabelião titular. E convidamos o excelentíssimo senhor, Carlos Renato Silvi Teive, promotor de justiça. Para mediar este terceiro painel, convidamos e passamos a palavra à senhora Glaucia Mathieu. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, em especial, às autoridades aqui presentes, aos deputados, aos magistrados, promotores, procuradores, professores. Saúdo nominalmente ao doutor Marcos Flávio Guizoni Jr., controlador-geral da Assembleia. Em nome de quem estendo o meu bom dia também aos servidores que não me diram esforços para a realização deste evento. Um evento que está sendo muito bem elaborado e de muito... está uma participação muito boa e acho que está sendo de grande participação de todos. Agradeço ao convite que me foi formulado. Estou muito honrada de estar aqui e retornar a este palácio em que trabalhei durante alguns anos. E aqui eu tive a grande alegria de trabalhar no grupo de trabalho de implementação da LGPD. A Assembleia, nos últimos anos, deu um grande salto na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e, atualmente, ela segue implementando a lei. Agora, eu retorno ao Tribunal de Contas, meu órgão de origem, e não me sinto surpresa em chegando lá e ver que o tribunal também está muito evoluído na aplicação da lei. Na verdade, os órgãos olham para os órgãos de controle para ver como eles fazem e poder aplicar da mesma forma a lei. Então, cheguei lá no tribunal e vejo a excelência do Tribunal de Contas nesse sentido, a seriedade do trabalho. Inclusive, o Tribunal de Contas, há pouco, recebeu o selo diamante do Plano Nacional de Transparência Pública e que um dos temas é justamente a análise de alguns requisitos da LGPD, mas, em que pese as duas instituições já estejam bastante avançadas na aplicação da norma, muito há por se fazer ainda. A Lei Geral de Dados, ela exige do seu aplicador uma atenção constante, até pelo dinamismo do direito tutelado. E é justamente por isso que, numa sexta-feira de sol em Florianópolis, estamos nós aqui falando um pouquinho sobre dados pessoais, com duas grandes autoridades no tema. A primeira pessoa que vai falar com a gente hoje é o doutor Hércules Alexandre Benício da Costa. Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, tabelião titular do cartório do primeiro ofício do Núcleo Bandeirante do Distrito Federal, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, na sessão do Distrito Federal, acadêmico ocupante da cadeira número 12 da Academia Notarial Brasileira e foi procurador da Fazenda Nacional com atuação no Distrito Federal. Ele é autor do livro Responsabilidade Civil do Estado, decorrente de atos notariais e de registro. Doutor Hércules, a palavra é sua por 30 minutos. Muito bom dia a todos, uma grande honra estar aqui. Eu agradeço pelo convite da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, cumprimento doutora Glaucia e doutor Carlos. Trataremos aqui de um tema fundamental, logo após vermos a excelente palestra sobre inteligência artificial. E é claro que o tema é bastante nervoso, porque dado hoje é uma commodity, um insumo forte para a economia de dados. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer especialmente também o amigo Fabiano Souza, aqui diretor legislativo, também o amigo e irmão Paulo Quintela, o Gustavo Souza. É uma grande honra poder estar aqui para tratar de um tema tão caro para agentes públicos. Eu, como foi visto aí, sou tabelião de notas e oficial de registro no Distrito Federal e, logo que entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, fico perplexo com relação a uma mudança de atitude dentro de uma serventia. E é claro que os agentes públicos devem ter esse cuidado e não só os agentes públicos, mas os particulares. E a gente pode, por exemplo, partir de uma premissa rápida de que há dados fundamentais que, se vazarem, gerarão muito prejuízo. Só dando um exemplo que aconteceu em 2021, alguém liga para um quarto de hospital e a pessoa estava preparando para tomar uma anestesia e diz, olha, gostaria de confirmar alguns dados do senhor e parece que a pessoa sabia de tudo, confirmou muito bem dados, aquele falsário do outro lado ficou tranquilo e imediatamente ligou para a esposa do paciente, dizendo, olha senhora, eu sou um médico líder aqui da cirurgia que o seu marido, aqui o seu marido se submeterá e a gente verificou nos exames que deu algum problema de mieloma e estava com os dados muito bem encaixados e nós vamos precisar fazer novos exames que custarão seis mil reais. E a senhora do outro lado do telefone diz, de fato, minha sogra falecera há um mês com problemas decorrentes desse câncer e parece que tudo faz sentido, é um médico, de fato meu marido está lá no quarto de UTI para ser submetido à cirurgia. Repare que se os dados forem muito bem encaixados, a pessoa cai na lorota do golpista. Como saber disso? Como evitar? Da mesma forma, quando alguém nos liga dizendo, olha, acabou de sair a sua remuneração, mas está tendo um ataque aqui no banco, é importante que você tire o seu dinheiro da sua conta e coloque na conta do banco XYZ, naquela conta. Como é que do lado de lá, alguém sabe quais são as minhas outras contas que não no banco em que eu recebo a minha remuneração? Pedindo que eu já transferisse para depois passar Pix aqui e acolá. Dramática a situação quando alguém sabe de muitos detalhes da minha vida. Então, a gente vai lidar aqui exatamente com essa circunstância de um novo direito fundamental, que é o direito à proteção de dados. Eu preciso ter noção de quem sabe sobre mim, o quanto sabe, eu preciso ter até a possibilidade de retirar certas informações que não sejam convenientes de que as pessoas saibam a meu respeito. Eu fiz uma estrutura de apresentação aqui sobre relevância do tema, tratamento de dados pela administração pública e algumas decorrências, mas acredito que a gente possa verificar aqui. Ali, sobre a relevância do tema, o ministro Ricardo Cueva, ele disse o seguinte, é o mais expressivo direito da condição humana contemporânea, há um marco civilizatório. Ainda bem que o Brasil se alinhou a regras mundiais sobre esse problema, principalmente para ter relações com a Europa e muito próxima do regulamento geral de proteção de dados na Europa, lá de 2016, que entrou em vigor em 2018, aqui 2018, que entrou em vigor em 2020. Mas está aí. Quais são os riscos se não tivermos cuidado com esse direito fundamental à autodeterminação informativa? Os riscos são vários. Privações de liberdade com limitação de escolhas de oportunidade, publicidade direcionada, predileção comportamental. Basta dizer, se eu desenvolvo um aplicativo em que as mulheres possam indicar como é que está o fluxo, assim, a ovulação, como é que as mulheres que têm intenção de engravidar, nesse meu aplicativo, elas alimentam certas informações. Ora, se eu consigo, do lado de lado do aplicativo, ter informações úteis sobre esse tema, provavelmente eu vou poder, por exemplo, empurrar alguma suposta vitamina que acelere a gestação, que posso, e algo enganoso, um charlatanismo barato, e repare então que eu posso induzir comportamentos. Mas o problema disso é quando se refere à democracia. Se a gente verificar o que aconteceu em 2018, que até acelerou a aprovação da LGPD, com a Cambridge Analytica e o Facebook, que deixou a Cambridge Analytica analisar o perfil de 87 milhões de pessoas. Dessas 87 milhões, 50 e tantos milhões estavam nos Estados Unidos, recebendo informações sobre preferências eleitorais. Dizem que houve até influência na definição de quem foi eleito para presidente da República. Será que há essa predição comportamental? O que se percebeu é que, quando eu domino dados, eu sei quantas curtidas a pessoa dá para certo o fenômeno, eu vou saber qual é a tendência de ela se comportar de uma determinada forma. O que compromete em tudo a nossa liberdade de manifestação de vontade. Pois bem, algoritmos moldando o modo social de vida, controle e coordenação de fluxo de ideias. Parece que isso é que está em jogo quando a gente trata desses fenômenos. Mas qual é o âmbito de proteção dessa norma? Serão os dados pessoais. Aquilo que é uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Mas há um risco de discriminação mais grave quando eu falo de dados sensíveis. Eu, por exemplo, eu sou um oficial de registro de pessoas jurídicas. Eu registro atos constitutivos de organizações religiosas, de partidos políticos. Eu verifico ali que eu tenho ali no acervo do cartório questões que dizem respeito à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, político. E tem um grande drama que, por exemplo, é a coleta de informações biométricas. E a biometria também tem a ver com dados sensíveis. Agora, é importante uma reflexão de que, nesse jogo de proteção, não há um direito absoluto a uma proteção de dados, porque políticas públicas precisam se alimentar de dados para que a população goze do interesse público de uma boa convivência. E daí, há um só tempo, precisamos proteger. Vamos ver se volta à luz. Mas, nesse meio tempo... Aí já voltou. É importante que aqui vai ser a disputa sobre... Eu já estava falando de biometria, em que nós precisamos tratar de proteger os dados, mas também precisamos tratar de compartilhar, que viabilizar compartilhamentos, proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade livre e desenvolvimento. Essa é a finalidade da LGPD. E, repare, eu preciso que haja desenvolvimento econômico também. Sem compartilhamento de dados, nada seria feito. E algumas frases interessantes sobre a relevância do nosso tema. Toda mudança que afeta a proteção de dados tem impacto sobre o grau de democracia que nós podemos experimentar. Estefano de Rodotá. Outra, um outro tema aqui de um doutor, recente doutor aqui em Direito, lá pela UERJ, Rodrigo Dias de Pinho Gomes, quando tratou de legítimos interesses na LGPD, ele fala que o avanço da tecnologia não espera nem carrega a lei, mas atropela no meio do caminho. É isso que está acontecendo, que o professor falou quando tratou de inteligência artificial. Antigamente, e ele disse da rotina, olha, quanto tempo levou para adquirir 100 milhões de usuários? Está no retrovisor. Nós conseguíamos assimilar informações. Na retrospectiva, no que estava para trás. Agora é um turbilhão de emoções, tudo ao mesmo tempo, agora. Há um grande drama. E aí, em relação à biometria, quando alguém estabelece contrato por telefone, e esse certo alguém é vulnerável, especialmente vulnerável, porque é um idoso fragilizado eventualmente na sua condição de eventual não entendimento de qual é a extensão do negócio firmado. Olha que interessante o debate. Em 2021, houve o julgamento de uma lei estadual do Paraná que proibia oferta comercial de qualquer tipo, que tentasse convencer aposentados e pensionistas a celebrar contrato de empréstimo. Não podia ser através de ligação telefônica. Deve ser realizada mediante uma assinatura de um contrato. Será que isso é constitucional? O Estado pode fazer ou não? Desafiou uma ação direta de inconstitucionalidade. Na mesma linha, a Paraíba. E aí foi julgado isso em dezembro de 2022. E o Estado da Paraíba disse que não pode ser firmado por contrato telefônico. O debate foi bem aceso, mas a Confederação Nacional do Sistema Financeiro disse o seguinte. Esses Estados são arrogantes. Eles estão ali tratando de crédito, e isso tem natureza, isso é uma atividade privativa da União Federal. O argumento ali é bem interessante, quando diz interferência do legislativo estadual na política de crédito nacional voltada aos processos de digitalização, modernização e intensificação de uso de tecnologia. Me lembrou muito o que foi dito pelo procurador Marcelo Mendes, quando disse que o Supremo entendeu que o repasse para o município ali, o Pires, seria inconstitucional. Será que o tratamento é de invasão de norma da União Federal? Negativo. O professor João Trindade vai tratar aqui das competências estaduais, e nós vamos ver que isso é competência estadual suplementar. É claro que isso está lá, sim, numa atividade concorrente, e que não suprime normas gerais de crédito, política de crédito nacional. Não tem nada disso. Mas, pois bem, isso foi argumentado, que supostamente teria havido uma violação da proporcionalidade. A norma estadual estaria violentando os idosos, porque ceifaria dos idosos a possibilidade de uso de plataformas. E disse mais, que as políticas públicas de defesa ao idoso deveriam se fundamentar em dados empíricos. E esse aqui foi um chute do legislador. Aqui diz, a lei deve estar baseada em dados empíricos, e essa aqui é uma mera opinião conjuntural do legislador paraibano, nesse caso aqui, que eu estou mencionando na segunda lei. Mas o certo é que o Supremo declarou constitucional. Na primeira questão do Paraná foi a unanimidade. Nessa aqui, por maioria de votos, e aí o Fabiano já me deu uma cola ontem dizendo, mas Hércules Santa Catarina também está bem, porque há uma lei local, e é a lei 18.232, de outubro de 2021, que diz que é vedada a oferta, contratação, financiamento, por meio de ligação telefônica. Aqui me vem alguma observação, mas e se o idoso for abordado por telefone, e no telefone o cara diz, estou te passando um e-mail, e você clica no verdinho, e ali eu vou capturar a geolocalização do seu computador, eu vou vincular o seu clique com algum tipo de CPF que eu vou indicar no e-mail, e o nome disso é assinatura simples. Será que a assinatura simples por e-mail satisfaria a intenção da norma? Me parece que não. Tanto é que nós temos no Brasil uma lei de número 14.063, de 2020, que explica qual é a força de cada assinatura eletrônica. Tem uma assinatura supermusculosa chamada assinatura qualificada, que é no âmbito da infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Tem uma segunda assinatura muito forte, que é a assinatura avançada, com criptografia assimétrica, que permite a univocidade de quem assina. Mas já tem outra assinatura que é meio picareta, que é muito fraca, chamada assinatura simples, que é essa de você recebe uma mensagenzinha, não sei de quem, não sei para quem, mas você clicou, captura-se a geolocalização, o IP da máquina, de onde foi feito aquele clique, mas isso não me parece suficiente. Pois bem, é só para dizer que em outros estados exige-se bem assinatura autográfica no documento. E aqui, a única vedação é de que haja uma assinatura telefônica. Será que isso já está sendo suficiente para os idosos catarinenses? Oxalá que sim. Pois bem, eu digo aqui que não há nenhum mau ferimento à competência estadual que escancará no artigo 24, parágrafo 2º, da Constituição. Mas não há dúvidas de que a vocação da Lei Geral de Proteção de Dados não é só para particulares não invadirem a privacidade informacional das pessoas. O poder público também não pode invadir ao léu privacidade informacional. Proteção de dados é um direito fundamental autônomo, diga-se de passagem, emenda constitucional 115, lá temos o inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal. E aqui a gente vê, os destinatários são todas as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, e está muito bem aqui descrito em relação a legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário, e tudo muito bem. Especificamente quanto ao poder público, é interessante dizer que empresas públicas e sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas, elas gozam das mesmas prerrogativas do poder público, pelo que a sanção, por exemplo, de uma autoridade nacional de proteção de dados, não poderá ser, multar essas empresas públicas e sociedades de economia mista, porque aqui elas têm a mesma prerrogativa do poder público. Mas é interessante verificar que o poder público, ele deve ter este cuidado com o tratamento de dados pessoais dos cidadãos, só que ele não pode ter tanto pudor em relação ao tratamento desses dados e a eventuais compartilhamentos de dados, uma vez que a lei de proteção de dados ela é uma lei infraconstitucional e eu tenho certas prerrogativas constitucionais que devem ser obedecidas. E por isso que a gente vai ver que a LGPD leva em conta algumas bases justificadoras do tratamento de dados. Não é só o consentimento da parte, a gente vai verificar que obrigações legais, que o implemento de políticas públicas justificam, sim, o tratamento de dados, até para poder cumprir promessas constitucionais mais amplas. E aqui eu trouxe a lei de introdução ao nome do direito brasileiro, mostrando que, escancaradamente, a gente precisa fundamentar as atividades do poder público em questões práticas, adequação da medida imposta, a gente mostra que tem que ter motivação, nada de valores meramente abstratos. E todos, e aí é interessante, que o poder público precisa prestar contas e precisa ter transparência para o controle social. Está ali, artigo 5º, inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral. E aqui surgem vários dramas para a gente poder tratar sobre política pública de informações. Um, eu chamaria a atenção de se, para a transparência, eu deveria permitir, de olho na conta, isso teve lá em São Paulo, no município, uma lei municipal dizendo, todos têm que ter acesso às informações do nome da pessoa, da matrícula desse funcionário público, de quanto ele é remunerado, o nome dele, de forma bastante escancarada. Será que isso é constitucional ou não? O Supremo Tribunal Federal, no caso de São Paulo, disse que era constitucional, numa suspensão de segurança de número 3092, sob a relatoria do ministro Ayres Brito. Para que falar de nome, cara? Coloca só a matrícula, a remuneração, e o cargo acabou, não vai expor, não precisa disso. Outro tema, no Estado de São Paulo, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para que o Estado promovesse uma liberdade de acesso de qualquer cidadão para os boletins de ocorrência policial, dizendo que a polícia obstaculizava o acesso ao pedir uma justificativa para o cidadão que quisesse ter acesso aos boletins, eventuais estatísticas de crime e tal. Dali, o entendimento do Estado de São Paulo é de ganho de causa para o Ministério Público. Temos um problema. Será que eu precisava disso? São questões que... Políticas públicas de muita abertura, em que se lida com acesso à informação, mas que mereceriam, talvez, uma outra análise mais focada na LGTB. Agora, olha que interessante. No município de Franca, em São Paulo, houve uma lei municipal que dizia que deve ser publicada pela Secretaria de Saúde uma lista de todos aqueles que tiverem sido vacinados. Isso na época da Covid. Já neste caso, o Tribunal de Justiça, em agravo de instrumentos, disse, olha, negativo, não precisa publicizar escancaradamente na internet essa política. É possível que nós cumpramos o mesmo objetivo, a mesma finalidade, sem esse tipo de acesso indiscriminado à lista de vacinados. A própria Secretaria manda essa lista para o Ministério Público, e o Ministério Público que faça o melhor dessa lista. Repare, então, que nós vivemos hoje uma quadra de institucionalização da proteção de dados, e nós precisamos saber quais são os limites. Aqui eu dei alguns exemplos para mostrar que políticas públicas, elas devem prestigiar a transparência, mas, às vezes, é preciso cuidar de limitar esse excesso de acesso. Eu fiz menção aqui ao artigo 16 e o artigo 18 da Constituição, da festejada Constituição Estadual de Santa Catarina, que replica a norma constitucional. Aqui vem falando que todos devem ter acesso até para poder controlar o poder público. Da mesma forma, sobre política pública, o decreto que regulamenta a lei de acesso à informação, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas é para dizer isso, constituem tarefas do poder público, tanto atender ao princípio da transparência, mas também cuidar de limites jurídicos impostos à administração no tratamento de dados. não é acesso desvairado a qualquer tema. Daqui a pouquinho eu vou querer falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a captura das digitais pelos oficiais de registro civil. O reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados exige um repensar e adequação de uma série de atividades desenvolvidas pelos agentes públicos. Não vou alcançá-los, porque o tempo urge, mas a LGPD devota dois principais artigos para a base legal justificadora do tratamento de dados. Quando for um dado pessoal comum, a gente precisa ler lá no artigo 7º o que justifica um tratamento de dados. Mas, quando for um dado mais sensível, a gente vai para o artigo 11. O fato é que, por exemplo, sobre política pública, o poder público não precisa de consentimento do interessado para a execução de política pública. Ainda mais, essas políticas podem estar previstas em lei, mas podem estar também previstas em regulamento ou em contratos, convênios, instrumentos congêneres. Isso para dado comum. Quando a gente for ver dados sensíveis, as políticas públicas devem estar fundamentadas na lei e regulamento, mas não pode estar em mero contrato ou acordo de cooperação técnica. Essa é uma distinção importante. não vou cansar, mas vale a pena mostrar um rigor da nossa Lei Geral de Proteção de Dados quanto a questões sobre... Eu, lá no cartório, por exemplo, uso muito o inciso 2, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Toda hora eu tenho que tratar dado e eu preciso cuidar de publicizar esses dados. Agora, é interessante que no Brasil, só colocando um pouquinho a brasa para a minha sardinha aqui, a LGPD, nesse aspecto de um repensar, que eu disse, uma adequação, uma série de atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, o CNJ escancarou que certos atos praticados pelos cartórios podem ter roupagem pública, mas não tem conteúdo que necessite de publicidade. Por exemplo, testamento. Alguém que... Algum tabelião que lavra um testamento público, esse tabelião não pode. lhes pedir certidão do conteúdo do testamento, a não ser para o próprio testador ou para quem é autorizado pelo testador. Uma vez morto esse testador, aí sim há uma liberdade de divulgação do conteúdo daquela pessoa. Mas até a morte dessa pessoa, ela não vai ser hostilizada por alguém que não se viu contemplado no testamento. Várias bases legais, agora eu até mostrei. uma reflexão que é boa de ser feita a respeito do artigo 10 do Estatuto da Criança do Adolescente. Digo mais, a LGPD muito carinhosamente cuidou do melhor interesse da Criança do Adolescente no artigo 14. Mas será que convivem essas regras LGPD com o artigo 10, inciso 2 do Estatuto da Criança do Adolescente, que diz mais ou menos o seguinte, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde são obrigados a identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar, aquele pezinho, e digital. Será que eu posso pegar um tablet e levar lá? Porque os cartórios de registro civil das pessoas naturais estão em todas as maternidades públicas, isso é em regra. Distrito Federal, certamente. A gente está em todas. Lá no Distrito Federal não tem subregistro. Todo mundo que nasce lá é registrado e mais. o pessoal do entorno lá no Goiás vai para o Distrito Federal para ser registrado também. Então, a gente é fera no registro. Aí o chefe do Instituto de Identificação diz o seguinte, cara, seguinte, se a gente tiver uma tecnologia correta, porque a mãozinha do recém-nascido é fechadinha, mas tem que dar uma abertura nela para ela poder colocar em um tablet, fazer um escaneamento. Tem já programa, tem sistema que verifica se capturou tudo certinho, um verdinho aparece lá e você já pode tirar a mão tem essa captura da digital. Me parece que o Brasil não tem ainda essa rotina nas maternidades. Não consegue, às vezes, nem registrar todo mundo que dirá até tecnologia com tablets e tal. Mas a pergunta que se faz é, isso aqui é útil para o Brasil? Eu acabei de dizer que sim. A ideia é de que as informações biométricas acompanhem a pessoa ao longo da vida, o que vai garantir que aquele bebê foi a pessoa que fez a identidade ou o passaporte, que tomou vacina, que ingressou na escola e mais, se todos os recém-nascidos tivessem os seus dados coletados, seria possível verificar com base em uma análise de grande volume de dados, analytics, quais foram os pais que não vacinaram os filhos ou que após seis anos não fizeram a matrícula obrigatória nas escolas. A par disso, o próprio Estado poderia organizar para fazer checagens e cobranças necessárias aos pais. Isso é muito lindo, mas continua válido com a LGPD, porque, para o Ministério Público, para a polícia, isso é muito bom. As papilas, elas mantêm algum tipo de proporção e, se forem bem capturadas no recém-nascido, na cena de um crime, em tese, vocês conseguiriam, já com mais facilidade, produzir provas. Sobre essa reflexão, vale a pena o tema de identificação de perfil genético, e aí eu faço referência especificamente à Lei 12.654, que enxertou um artigo 9a na Lei de Execuções Criminais e diz que os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA. Repare que isso é tudo muito mais grave do que a méria coleta de digital de um recém-nascido. Mas esse recém-nascido vai ser ali agora monitorado para o todo sempre onde ele tiver tocado a sua digital. E aí, será que convém esse tipo de base? Quanto especificamente à constitucionalidade dessa Lei 12.654, é dizer que o tema 905, o Supremo reconheceu a repercussão geral e, em breve, aqui, a gente vai verificar quais são os limites, porque há um diálogo com a Lei Geral de Proteção de Dados, algo bastante importante a ser verificado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá várias pistas das restrições para a administração pública, e aqui eu já quero concluir essa minha brevíssima participação, para tratar de dizer que sempre que o tratamento for por uma autoridade pública, pelo poder público, tem que se atender à finalidade pública. Essa é uma finalidade lícita, adequada, tem que ter uma persecução do interesse público, objetivo de executar competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público. Então, esse artigo 23 também é uma grande referência para que a gente possa formar convicção, sabendo que as bases justificadoras do tratamento de dados não têm hierarquia, isso até está no enunciado 689 da 9ª Jornada de Direito Civil. Execução de políticas, aqui eu já vou tratando para o fim. É certo que o doutor Carlos vai tratar já até um pouco do histórico também, da LGPD, e, em termos de conclusão, vale a pena que a gente reflita que o equilíbrio entre o desenho da tecnologia e a necessidade de controle e transparência demanda que se tenha em conta o interesse de todos os sujeitos envolvidos, de usuários de internet e titulares dos dados ao Estado e às empresas. Isso aqui é uma frase que eu consegui extrair de um colega, um amigo lá de Brasília, Bruno Calabric, que há pouco tempo ele publicou um livro sobre LGPD penal, porque o artigo 4º da LGPD diz, opa, espera aí, persecução criminal, tem uma outra cor e a gente precisa de uma lei, que é um projeto de lei, está tramitando no Congresso. A autodeterminação informativa limita a atividade do Estado, no sentido de que isso só pode realizar tratamento, atender determinados requisitos, e aí eu mostro quais são os parâmetros usados pelo Supremo Tribunal Federal quando analisou uma medida provisória 954 bem no olho do furacão em que o presidente da República Edith está dizendo, olha, sabe aquelas informações quanto ao telefone? Então, ele fez um comando, a medida provisória fez um comando a toda a companhia de telefonia fixa ou móvel para alimentar uma base do IBGE quanto a nome, telefone e domicílio das pessoas. O Supremo disse, cara, você está me dizendo isso aqui porque é para fazer uma estatística, já que aquelas pessoas que fazem um censo no IBGE não vão poder sair de casa, há restrição de circulação, não me convence que o Executivo queira toda essa potência porque há uma suposta justificativa de necessidade de uma estatística. se esforce mais o Poder Executivo para que eu possa analisar a necessidade, a adequação, essa finalidade que você coloca na norma. Logo, declarou inconstitucional a medida provisória na ADIM 6387 e esse é o Conselho Federal da OAB que ajuizou essa ADIM, mas outras quatro ADIMs foram ajuizadas por partidos políticos que foram igualmente mantenedoras da decisão de inconstitucionalidade disso. Mas agora, em época de eleição, vou falar algo pitoresco em relação também aos cartórios. Repare, quando eu tenho uma eleição de uma associação, e aqui eu já falo rapidinho, uma eleição, tipo o Conselho Seccional da OAB, que daqui a pouquinho vai ter eleição, tipo em alguma associação, alguma confederação, o que quer a chapa de oposição? Informação do telefone, nome telefone de todos aqueles associados. será que o cartório deve já divulgar isso, essas informações? Bem, na verdade, os nossos documentos são públicos. O que eu tiver registrado, a pessoa pode pedir uma certidão. Mas a pergunta que se faz é, aconteceu isso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A Associação Nacional dos Peritos, peritos do INSS, estava tendo uma... essa associação estava em época de eleição. E a chapa de oposição ajuizou uma ação para que a administração da Associação Nacional divulgasse informações quanto ao telefone de todos os associados. A Justiça do Distrito Federal disse, não, isso não vai acontecer, nada prova que a chapa da administração esteja usando esses dados para angariar mais votos, e por isso indefiro. Agora, olha o quão delicada é a situação de que a gente vê. Essa questão de acesso a dados internos, por exemplo, num cartório, gera esse tipo de animosidade e essa dificuldade gigante para os gestores públicos poderem tomar a melhor atitude quanto ao desenho da norma, seja ela lei, seja um regulamento, ou até o desenho de contratos, convênios e acordos de cooperação técnica. Com essas breves palavras, eu agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. Muito obrigada, doutor Hércules. Foi uma grande satisfação ouvi-lo. Mostrar justamente essa harmonia entre a LGPD e a lei de acesso à informação, que cabe ao intérprete, muitas vezes, dar a visão ao caso concreto. e também jogou luzes a respeito dos cartórios. Muitíssimo obrigada. Agora a gente vai ouvir o doutor Carlos Renato Silviteive. Ele é mestre em Direito pela Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro, pós-graduado em Proteção de Dados, graduado em Direito pela UFSC, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e titular da 3ª Promotoria de Justiça Especial da Comarca da Capital, assessor do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, presidente do Colégio de Encarregados de Dados Pessoais do Ministério Público, coordenador do Comitê Nacional de Encarregados de Dados Pessoais do Ministério Público, e membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público com atuação junto à Unidade Especial de Proteção de Dados. Dr. Teve, 30 minutos para a sua explanação, por favor. Obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar e parabenizar o Dr. Hércules pela brilhante palestra, demonstrando profundo conhecimento do tema. E nós não combinamos, mas a minha palestra, ela vai ao encontro de muitos posicionamentos que foram externados por vossa excelência. Parabéns. Não poderia deixar de cumprimentar a excelentíssima senhora procuradora-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, doutora Glaucia, por estar tão bem mediando esse painel. Aceito meus cumprimentos. Gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa pelo convite para participar deste importante evento. Gostaria de cumprimentar aqui o meu amigo, Fabiano, servidor, que nós conversamos já em algumas oportunidades, Fabiano, sobre esse tema, um tema ainda relativamente novo, que suscita muitos questionamentos, muitas dúvidas em sua aplicação. Então, gostaria de agradecer à Assembleia e parabenizar à Assembleia por estar celebrando os 35 anos da Constituição do Estado com temas tão relevantes para o momento que estamos vivenciando. Não poderia deixar de cumprimentar o meu amigo, colega do Ministério Público, doutor Giovanni Gil, que está aqui presente, e em sua pessoa, doutor Giovanni, cumprimentar todos os membros do Ministério Público que estejam aqui nos prestigiando. O tema, o Ministério Público e a proteção de dados pessoais. Embora o tema já não seja mais tão novo, proteção de dados pessoais, ele ainda suscita muitas dúvidas, especialmente a sua interpretação aqui no Brasil. E muito se fala em proteção de dados pessoais, mas, para entender o seu contexto, a sua importância, entendo necessário que nós o contextualizemos. Nunca essa preocupação com a proteção de dados pessoais, ela não ocorre desde sempre. E, como a proteção de dados pessoais, embora não se confunda com a privacidade, não há dúvida de que dela deriva, se originou a partir da privacidade. Então, entendo importante fazer essa retrospectiva breve, histórica, acerca do tema. A privacidade, direito fundamental, hoje, consagrado, sem maiores questionamentos, está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 10º, que, para nós, é tão natural, é tão... não há nenhuma dúvida acerca da privacidade entendida como um direito negativo, um direito estático, um direito de preservar a sua intimidade, a sua esfera mais íntima. mas nem sempre houve essa preocupação com a própria privacidade. A privacidade, entendida como tal, surgiu nessa preocupação em se proteger esse direito, lá no final do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos, com os avanços tecnológicos da época, que eram os jornais impressos e as fotografias instantâneas. ou seja, foi justamente os avanços tecnológicos daquele período que fizeram surgir a necessidade dessa preocupação em se proteger a privacidade, porque estavam sendo retiradas fotografias em festas no interior de residências e publicadas nos jornais, causando verdadeiros escândalos. Então, percebeu-se essa necessidade e houve até um artigo seminal de Right to Privacy, do Luiz Brandeis, lá naquele período, e que se consagrou, então, como o direito a ser deixado só, o direito a ser deixado em paz. A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia prevê a privacidade também, no seu artigo 7, como um direito fundamental. Só que os avanços tecnológicos continuaram a ocorrer, e aí nós já estamos falando do final do século XX e início do século XXI, e justamente esses avanços tecnológicos que se intensificaram e que têm proporcionado a capacidade de coleta, processamento e armazenamento de dados de forma inimaginável, ali no curso da história, fez com que surgisse, então, essa percepção de se proteger os dados pessoais, sobretudo na Europa, percebeu-se essa importância, sem objetivo aqui de exaurir todos os marcos, mas destacando alguns apenas, nós tivemos a Convenção 108, que foi o primeiro instrumento juridicamente vinculativo, em que se preocupava com o tratamento automatizado de dados pessoais. Nós tivemos um link de case, que foi em 1983, que até não está destacado ali, uma decisão do Tribunal Alemão, em que reconheceu a inconstitucionalidade da lei do censo alemão e que se cunhou, até o que é um dos fundamentos da nossa LGPD, o conceito da autodeterminação informativa. Nós tivemos também a Diretiva 9546, que é um importante marco legislativo sobre a proteção de dados pessoais no âmbito europeu, só que, por ser uma diretiva, ela não tinha aplicação direta e imediata a todos os Estados-membros, necessitava de leis de transposição, o que acabava fragmentando a sua aplicação. Em 2000, vejam bem, já em 2000, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, já estava previsto no artigo 8º, portanto, num dispositivo separado da privacidade, a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. e, como bem já destacado pelo doutor Hércules, nós tivemos, então, em 2016, em vigor a partir de 2018, o chamado GDPR, o Regulamento Europeu, que foi, sim, a grande fonte de inspiração da nossa chamada LGPD. Então, esses marcos legislativos e essa preocupação legislativa crescente vem crescendo de forma gradativa, justamente com o avanço tecnológico que tem tornado necessária essa preocupação de se tutelar em maior medida esse direito fundamental, que é a proteção de dados pessoais. de dados pessoais. O doutor Hércules já destacou muito bem que hoje os dados pessoais são um ativo muito importante, é considerado, pela doutrina e pelos estudiosos, inclusive um novo petróleo, tamanha a sua importância. E, já foi mencionado pelo doutor Hércules, esse Lind Case no Brasil, sem sombra de dúvidas, foi, eu acho, o principal julgamento sobre proteção de dados pessoais no Brasil, a DIN 6387, em que reconheceu a inconstitucionalidade do compartilhamento de dados por 10 a 1. O STF reconheceu a inconstitucionalidade do compartilhamento de dados das operadoras de telefonia com o IBGE e sempre gosto de trazer nas minhas apresentações esse voto, essa passagem do voto do ministro Luiz Barroso, que ilustra a importância que hoje se tem aos dados pessoais sobre esse viés econômico também. Aliás, os dados são possivelmente o principal ativo de nossa época ou um dos principais ativos da nossa época junto com a tecnologia. Como todos já terão se dado conta, as grandes empresas, as empresas mais valiosas do mundo hoje já não são as que exploram ou produzem bens físicos como petróleo, esso ou shell ou como os fabricantes de automóveis ou General Motors, Ford, ou mesmo de equipamentos de utilidade, a General Electric, que eram as grandes empresas ali atrás na esquina da história. As empresas mais valiosas do mundo contemporâneo são as empresas de tecnologia, são as empresas de dados. As mais valiosas empresas contemporâneas são Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft, todas elas empresas que trabalham com dados combinados com tecnologia e propriedade intelectual. E esses dados são matéria relevantíssima, seja para o direcionamento de publicidade, seja o direcionamento de campanha política, seja para o direcionamento de políticas públicas. das empresas públicas. Então, esse voto do ministro Barroso ilustra a importância, inclusive econômica, dos dados pessoais. E como, agora vou trazer alguns exemplos práticos aqui de coletas de dados pessoais e como é que isso tem ocorrido no dia a dia. A primeira notícia ali menciona que fabricantes de carros são acusados de vender dados de motoristas asseguradoras. Então, a geolocalização é um dado pessoal, porque ela permite a identificação de uma pessoa. E, muitas vezes, o carro que tem muita tecnologia embarcada, ele permite, com essa coleta de geolocalização, por exemplo, passar a informação onde você reside. Se você reside num bairro nobre, toda noite, seu carro é estacionado num bairro nobre. Essa é uma informação valiosa. Você consegue, inclusive, definir perfil econômico. A forma como você dirige, você dirige de forma imprudente, e esses dados são valiosos para as empresas, tanto que eles pagam, e pagam muito porque querem esses dados. Então, e o consumidor, o titular desses dados pessoais, o cidadão, muitas vezes, na maioria das vezes, sequer tem conhecimento dessa coleta. E isso fere um dos princípios previstos no artigo 6º da LGPD, que é o princípio da transparência. Um outro caso muito comum é nós irmos a estabelecimentos comerciais e, invariavelmente, é pedido o nosso CPF. Nós vamos, às vezes, a uma farmácia e é pedido o CPF. Por qual razão há esse pedido? Se eu rotineiramente compro um medicamento para diabetes, por exemplo, essa informação, que é um dado pessoal sensível, vai saber que eu sou acometido por diabetes. E essas informações são relevantes para um seguro de vida, são relevantes para uma operadora de plano de saúde. Então, são informações valiosíssimas e que, muitas vezes, o cidadão, o titular desse dado pessoal, sequer tem conhecimento a uma simetria informacional gigantesca entre o titular do dado e o controlador desses dados. Então, nesse contexto, é que se insere essa importância e essa importância tem crescido de forma exponencial, porque tem crescido de forma exponencial tanto a forma de coleta quanto a forma de armazenamento quanto a forma de processamento desses dados, inclusive com inteligência artificial, generativa e tudo mais. Eu não sei se vai ser possível passar esse comercial, é um comercial da Apple, não sei se, eu acho que não deu algum problema, é uma pena, mas eu vou, é uma propaganda que foi veiculada o ano passado, em que, depois vocês podem procurar no YouTube, é um vídeo de um minuto, um minuto e pouco, em que é feito o leilão de dados pessoais dessa titular. E é um leilão mesmo, e aí quem dá mais, dados de saúde, dela de farmácia, dados de navegação, porque quando nós navegamos na internet, nós também deixamos o nosso rastro, nossas preferências, e isso são informações valiosas para direcionar publicidade, enfim, então, são informações muito valiosas e que colocam em xeque a liberdade do cidadão. Essa foto eu tirei quando estava no metrô em Londres, e 600 fotos gratuitas por ano. Por qual razão alguém, de forma caridosa, estaria fornecendo 600 fotos por ano gratuitamente para você? Altruísmo, então, é porque eles querem seus dados pessoais. Nós estivemos fazendo um curso na Espanha, agora em abril, na Universidade de Santiago Compostela, e estava em discussão, estava sendo coletado em uma universidade lá, não na Universidade de Santiago, mas em uma universidade na Espanha, estavam pagando 100 euros para escanear a íris das pessoas. E aí, a Agência de Proteção de Dados Espanhola, de forma cautelar, determinou a suspensão, enfim, por que alguém estaria pagando 100 euros para escanear a íris? Isso potencializa, é um dado biométrico, um dado pessoal sensível, problemas, de crimes de cibersegurança, e tudo mais. Então, é importante essa reflexão, que o titular tenha noção sobre essas situações que ocorrem. E a proteção de dados pessoais no Brasil, embora eu já tenha feito menção à DI 6387, a proteção de dados pessoais no Brasil, embora já houvesse o próprio marco civil da internet, o próprio código civil que disciplinasse em alguma medida, é inegável que o tema ganhou grande importância e outro patamar a partir da vigência da LGPD em setembro de 2020, portanto, há quatro anos. Nós também tivemos a emenda constitucional número 115, de 2022, talvez a única, eu não teria essa certeza, mas, se não a única, uma das únicas emendas constitucionais aprovada por unanimidade em ambas as casas do Congresso Nacional, demonstrando a sensibilidade do poder legislativo com a importância do tema. Uma emenda constitucional aprovada por unanimidade em ambas as casas do Congresso Nacional, prevendo, então, a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, expresso e autônomo em relação à privacidade. Aqui, até por um... para destacar bem corretamente, o próprio Supremo, quando julgou a DI 6387, já reconheceu o caráter de direito fundamental à proteção de dados pessoais, portanto, antes até da aprovação dessa emenda, mas derivando a partir da privacidade, fazendo uma construção. Então, a gente diz que a partir da emenda constitucional número 115, é que a proteção de dados pessoais tornou um direito fundamental expresso e autônomo. E no âmbito do Ministério Público, já trazendo a questão para o âmbito do Ministério Público, nós tivemos, em dezembro de 2023, a aprovação da Resolução 281, que prevê a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Ministério Público Brasileiro e cria também o Sistema Nacional de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Ministério Público Brasileiro. É uma resolução densa, ela possui mais de 170 artigos e que visa tratar e regulamentar tanto a aprovação do Ministério Público, dar um norte ao Ministério Público para que ele observe a proteção de dados pessoais, enquanto controlador de dados pessoais que é, e também estimulando a sua atividade nos órgãos de execução para tutela desse direito fundamental através de órgãos de execução. Então, o Ministério Público, ele possui uma característica própria nessa seara, porque, ao mesmo tempo em que ele é controlador de dados pessoais e ele, invariavelmente, necessita tratar dados pessoais para cumprir sua missão constitucional, seja na sua atividade e-mail, o Ministério Público vai tratar dados de membros, servidores, estagiários, quanto na atividade de fim, para as promotorias criminais, promotorias do meio ambiente, consumidor, infância e juventude, o Ministério Público não teria como cumprir sua missão constitucional se não tratasse dados pessoais. Então, ele é um controlador de dados pessoais e, como tal, ele precisa observar a proteção de dados pessoais na sua, da forma como ele trata esses dados, como ele armazena esses dados. E, só que, como ele é sui generis, ele também tem por missão constitucional a tutela desse direito fundamental de forma coletiva. Então, por essa razão, houve essa grande regulamentação no âmbito do Ministério Público brasileiro, de forma recente, foi em dezembro de 2023, que foi aprovada a resolução e ela prevê, então, uma série de iniciativas e, não vou aqui trazer detalhes, mas, imitando o meu amigo Armando Agostini, eu também fiz slides aí substanciosos com descrições. Então, eu só vou aqui pontuar, até pelo adiantar da hora, não vou destacar todos os slides aqui, mas a resolução, ela preconiza essa tutela coletiva pelo Ministério Público na sua atividade fim. Ela não engessa a forma como vai ser feita essa tutela, ela diz que pode ser feita através de grupos especiais, criações de promotorias, ou a fixação da atribuição dessa área em alguma promotoria de justiça. E aí eu trago aqui o exemplo do Ministério Público de Santa Catarina, que foi de forma vanguardista, o Ministério Público de Santa Catarina foi o primeiro Ministério Público do Brasil a ter essa atribuição, a fixar essa atribuição em uma promotoria de justiça aqui na capital. Então, a 15ª Promotoria de Justiça da capital, ela não é uma promotoria que tem atribuição exclusiva em proteção das dados pessoais, ela acumula com uma parte de fundações, mas ela tem dentre as suas atribuições a atribuição especializada da proteção das dados pessoais para a tutela coletiva desse direito fundamental. Houve uma discussão no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina e sensível à importância do tema, o procurador-geral, o colégio, houve, então, uma ampla discussão com o Comitê Estratégico de Proteção de Dados Pessoais e entendeu-se, então, como adequada a criação, então, de uma nova área especializada no Ministério Público de Santa Catarina justamente para se tutelar à proteção de dados pessoais. O Ministério Público de Santa Catarina tem no seu ato 486, ele disciplina todas as áreas especializadas de atuação do Ministério Público. Então, lá nós temos a área da moralidade, a área do consumidor, a área da infância, e, dentre essas áreas, nós temos, agora, recentemente, a área da proteção de dados pessoais. O que é importante destacar é que a área da proteção de dados pessoais visa, sobretudo, a adoção de medidas de caráter administrativo e civil de caráter difuso ou coletivo, não individual. e está, então, em vigência, nós temos o colega, brilhante promotor, doutor Marcelo Zanelato, é o titular dessa 15ª promotoria e ele tem adotado, já tomado algumas medidas que eu não vou aqui até pelo adiantar da hora, eu vou exemplificar alguns casos, mas eu vou, então, eu vou passar aqui de forma muito rápida, eu vou tratar só do caso da meta, porque é o caso mais emblemático que hoje nós temos aqui, é a principal ação que nós temos proposta por essa promotoria, nós temos outros casos, a promotoria está em atividade com essa atribuição ainda há pouco tempo, mas nós temos alguns casos e que demonstram a partir desse curto período que a conscientização do titular é o principal forma de o Ministério Público conseguir atuar nessa seara. E, nesse caso aqui específico, ele é um caso denso, enfim, eu vou tentar resumir até pelo adiantar da hora, o Ministério Público tomou conhecimento, o colega Marcelo Zanelato, de que a meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, iria alterar a política de privacidade deles, de forma a permitir que os dados pessoais compartilhados nessas redes sociais fossem utilizados para tratar a inteligência artificial generativa, a Lhama 3, e de forma diferente do que estava ocorrendo na Europa, que na Europa, quando eles sinalizaram essa, manifestaram esse desejo, houve uma reação e eles suspenderam. E aqui eles estavam levando ao cabo, dois dias antes da alteração, da data que eles disseram que iria alterar, houve a propositura então de uma ação cautelar pelo colega e houve o indeferimento enfim de eliminar em juízo nesse ínterim, houve a ANPD então automar conhecimento da ação aqui proposta, isso é importante que se diga, dois dias após já estar em vigência a nova política de privacidade da meta suspendeu cautelarmente então essa forma de tratamento que a meta estava imprimindo. O processo aqui encontra-se no tribunal para análise de um agravo de instrumento e eu não vou aqui tratar todos os detalhes porque vai ficar amassante, mas o que aconteceu? Essa medida cautelar da ANPD foi suspensa certo? E portanto através de um plano de conformidade que foi firmado entre a ANPD e a meta e eles entenderam que com aquele plano de conformidade estaria-se obedecendo então a norma de proteção de dados o que nós particularmente não concordamos e que está judicializado. Dentro do plano de conformidade previsto como a meta deveria implementar a adoção de medidas do plano incluindo a comunicação prévia aos titulares por meio de notificação o aprimoramento das medidas de transparência facilidade de direitos de oposição e pelo menos eu não vi isso na prática quantos de vocês tinham conhecimento de que a meta estaria utilizando seus dados pessoais para treinar a inteligência artificial generativa e dos que tenham conhecimento quantos efetivamente encontraram o caminho para exercerem esse direito de oposição então enfim então é algo que tem que ser discutido vejam bem nós não somos em nenhum momento nem poderíamos ser contra a inovação a inteligência artificial generativa mas a busca de um equilíbrio e de que o titular tenha conhecimento dessa coleta desse tratamento para que ele consiga se proteger entender as consequências porque a simetria informacional entre um titular e a meta é negócio inimaginável então justamente nesse cenário é que o Ministério Público tem buscado atuar em casos relevantes mas entendendo que a conscientização do titular é o mais importante e justamente por entender que a cultura da proteção de dados pessoais é necessária é importante porque como é que o Ministério Público vai tutelar um titular que sequer sabe que tem esse seu direito então fica inviável exercer uma tutela de alguém que nem sabe que tem direito então é muito difícil então justamente pensando dessa forma o Ministério Público de Santa Catarina em conjunto com o Tribunal de Justiça lançaram em setembro agora deste ano uma campanha CPF para quê uma campanha que visa justamente a partir de uma situação prática e corriqueira todos nós quantas vezes nós vamos a um estabelecimento comercial e que nos pede o CPF não é que o CPF nunca possa ser pedido não só o CPF como inclusive outros dados pessoais mas não faz sentido eu comprar uma camiseta em que eu estou pagando em dinheiro ou num cartão de crédito meu ele pedir que eu forneça o meu CPF na verdade ele quer coletar essa informação porque isso vale muito então a ideia da campanha é trazer a partir de uma situação palpável de todos uma reflexão sobre a coleta e sobre os seus direitos em relação ao tema então desde já agradeço a atenção dispensada parabenizo mais uma vez a Assembleia Legislativa pela organização espetacular do evento pela iniciativa pelo marco dos 35 anos da Constituição do Estado e desejo a todos uma boa continuidade do evento obrigado obrigada obrigada doutor Teide obrigada pelas suas palavras uma pena a gente não poder continuar debatendo sobre o tema já estamos com o horário bem adiantado mas me me fez pensar o direito ao esquecimento relacionado a LGPD uma próxima oportunidade quem sabe muito obrigada a todos pela atenção seguimos nós que agradecemos aos palestrantes e a nossa mediadora Glaucia Mathieu e neste momento para homenagear e agradecer os nossos palestrantes e a nossa mediadora a LESC preparou uma entrega especial para cada uma dos senhores e da senhora o livro que é dedicado a história e a beleza de Santa Catarina e um vinho catarinense cuidadosamente selecionado um presente que celebra o amor o acolhimento e a hospitalidade da nossa terra muito obrigado Obrigado